E aí Andrezão, solta a brava, como que é o início do vídeo? Salve rapaziada do canal! Ixi, já começou tudo errado, mas enfim, vamos! Mais um vídeo no canal, mano! Aqui é o seguinte... Ué, só falar, nada a ver aquele clipe aí atrás, ali... Deixa eu falar porque lá é o Ramstein, lá é o futuro da nação, lá é a alegria da sociedade. Bom, vamos ao que importa. O que que acontece aqui? Esse não é o seu não, né? Não, não. Hoje nós temos o nosso primeiro convidado especial, PS5. Estamos no dia, Thiago? Que dia é hoje? No dia 7 de dezembro. Hoje é uma segunda-feira. Uma segunda-feira. O PS5 lançou no dia 19 de novembro. Foi por aí. E aí, eis que a gente tá lá, né? Fazendo live e tal, tal, tal. E de repente o Jabas The Hut, que a gente, quem acompanha a gente sabe lá, começa a me mandar mensagem que viria um cliente com um convidado de honra. É. Que é o meu camarada aqui. Esqueci seu nome, mano, desculpa. Sidney. Sidney. Sidão. Sidão. O Sidão, o que que ele fez? Ele falou que, André, é que nada. O André é um trouxa. É. Eu mesmo vou fazer o chip de refrigeração. Eu vou instalar no bichão. E vou instalar no bichão. Aí o Sidão... Você abriu, Sidão? Você chegou a abrir? Só a... Só a capa. Ah, tá. Tá. Aí o Sidão pegou, o Sidão, opa, peraí. Tem alguma doideira aqui, que ele... Eu não vai dar tempo de mostrar agora, porque o Thiago tá lá na doideira também lá embaixo, eu também tô aqui. Eu só chamei ele pra vir rapidinho, fazer o início do vídeo, rapaziada. Então, o Sidney me mandou as fotos, ele... Quando foi tirar o chicote ali do cooler, ele quebrou as trilhas ali, né? Caramba. Que, inclusive, eu fiz hoje dois prós assim, também. A pessoa foi tirar e o pior, não era cliente, foi assistência, tá? Então, o Sidney tá perdoado. Foi tirar e veio junto o conector. Caramba, mano. Aí remove as trilhas lá, né, Thiago? Então, você tem que... A trilha é da placa, né? Que é a trilha é da placa. Sim, exatamente. Então, você tem que refazer. E aí, vamos ver o que vai dar aqui. A gente não vai nem ligar ele, pessoal, porque é muito perigoso ligar o PS5 sem o cooler funcionando, né? Então, vamos primeiro já ver ali em cima como é que tá a situação. A gente vai... Certamente, a gente vai ter que tirar aquela capa preta, né? Que a gente mostrou no vídeo, né? Pra gente ter acesso ali legal ao... Ao conector. Aonde fica o conector ali, tá? Mas tirando essa parte branca, né? Já dá pra ver mais ou menos o problema? Então... Consegue mostrar pra gente dar uma olhada? Não, eu acho melhor não fazer agora. Por quê? Eu vou colocar ele ali, eu vou livrar minha bancada ali. Vou colocar ele no antistático certinho. Vou tirar bonitinho com calma. Eu mostro pra vocês aí, Tiago, quando tiver aberto, pode deixar. Eu chamo você pra vir ver. Fechou. Pra gente vir acompanhando, tá bom? Demorou. Então é isso aí, até já já. Vai ter solução, hein, mano? Se Deus quiser. Beleza? Ah, só lembrando, tá, Tiago? Só pro pessoal saber, ó. O do Cidão é igual o nosso. Edição nacional, tá? Boa. Beleza. Putz, Cidão. Então perdeu a garantia, hein, mano? Você abriu pra ver ali e já era, né? Faz parte. Eu não vou condenar você, não, porque eu também já fui dessas loucuras de abrir videogame e sentar. Hoje em dia eu não tenho mais coragem, não. Então, daqui a pouco, Tiago, eu já te chamo lá pra você vir ver. Tá bom. Tá bom? Fechou. Voltamos. Tá aqui o Andrezinho com a cabeça toda torta. Cabelinho arrepiado. Voltamos aqui, ó. Deixa de safadeza mesmo. Ó, voltamos aqui. É, aqui tá o conector quebradinho, tá do PS5, ó. Cadê? Deixa eu ver. Você pode ver. É, cadê a agulha branca aqui, ó. Ó, o conector do PS5 é igualzinho do PS3, tá? As trilhas ficaram aqui. Tanto os reforços, né, quanto, é, terra, informação e positivo, tá? É, o que que acontece? Aqui, Tiago, na placa, você pode ver que a gente tá com a ajuda hoje do nosso querido microscópio, né? Se você mostrar aqui, ó, vai ficar até mais legal, ó. Cadê? Essa aqui, ó. Isso. É, esse daqui é onde quebrou, né, no caso. Eu já fiz o recorte das trilhas, né, pra fazer um serviço mais... Ali dá pra vir mais certinho, né? Exatamente. Então, aqui, o que que acontece? A gente fez aqui, ó, a abertura das trilhas, tá? Uhum. É, vamos expandir aqui também o ponto de fixação, já expliquei pro cliente, que é pra o conector ter aquela firmeza, né? Certo. Tá? E a gente vai passar a colinha depois pra dar aquela fixação final. Boa. Então, é, agora o que que é aqui o passo a passo? Tirar o resto das trilhas do conector, né? Tá? Fazer as trilhas manualmente, uma, duas, três e os dois reforços laterais. Uhum. E, por último, fazer aí a fixação, vedação com a colinha, tá? Mas vai usar o mesmo, André? Esse mesmo quebrou? Ah, eu vou... Não, não. Ele em si, o conector em si, tá perfeito, né? Ah, tá. O que quebrou foi as soldas, né? Uhum. E também aqui no cooler do PS5, você pode ver, ele não sofreu nenhum tipo de avaria nem nada, tá completamente original, né? Boa. E, ah, primeira vez que esse soquete, na verdade, que o cooler, né, o conector do cooler saiu do soquete, foi aqui na oficina, porque o cliente não chegou a conseguir tirar. Entendi. Quando ele puxou, já veio junto. Já saiu tudo junto. Mas parece, então, não muito reforçado, né? Não, ele é bem reforçado sim, é que o meu amigo Sidão, ele teve, como eu falei pra ele, teve uma patinha de urso, né? É o Thanos. Plá! É, ah, Sidão, meu Deus, Sidão. Mas a gente agradece. É. Então é isso aí. Vamos fazer aqui as trilhas, né? Vamos prosseguir aqui com a zoeira. Ó, o hamstein tá rolando lá. Então... Meu Deus. Ô, o cara tá vestido um... O que que roupa aqui ali? O tio Linderman, ele é um cara que ele não erra, tá? Então... Qual é o nome do cara? Tio Linderman. Eu tenho um tio chamado esse também, é Lindomar o nome dele. Certo, então... Mas ele não gosta de rock, não gosta de forró. É, eu prefiro não opinar sobre isso, mas a minha mente aqui... Você é um cara que me conhece tão bem... Então tá bom. Que você já sabe o que minha mente aqui tá pensando. É que tem gente no canal que vai concordar com essas asneiras, sou obrigado, né? Mas enfim... Teve uma paz sobre que ia vir aqui hoje trazer um cilho da classinha preta, se ele trouxer ele tirar foto. Eu lembro, eu lembro do safadinho. Eu vi lá o comentário dele lá, deixa aí. Ó, tá aqui, Tiago. A gente já tirou, né? Nós já tiramos aqui as trilhas. Agora nós vamos tirar as fixações, tá? Isso daqui é a parte gostosa do trampo, né? A parte simples, tá? Não tem aqui muita dificuldade não, né? Mas não derrete o plástico? Não, você não vai colocar o franço no plástico, né? Não sei, eu tô perguntando também, né? Você vai colocar na parte metálica, tá vendo? Metal, plástico. Plástico, metal. Prazer. Plástico, metal. Mas não esquenta o metal e não chega no plástico, não? Não, porque você tem que ter uma técnica, né? Pra fazer o negócio. Quando você vê que tá passando da temperatura e não tá arrancando, então você para, parou, vai lá, pede a ajuda da sua amiga a solda. A solda, ela é muito necessária, é muito importante. Então você vem aqui, ó. Ó lá, tá vendo? Colocou um pouquinho de solda, pronto. Saiu. Saiu mesmo? É, olha lá. Caramba. E aqui, tem alguém ali que tá ruim. Tem um cliente seu gemelo aí. É, então, esse eu conheço faz tempo, hein? Esse eu conheço faz tempo, esse menino é arteiro. Ele gosta de uma zoeira, hein? Ó lá, pronto. Saiu. Tá? Boa. Então, aqui, o que nós vamos fazer agora? Fazer as trilhas e continuar o processo aqui, correto? Correto. Então, quando estiver funcionando, você vai mostrar certinho. Aí a gente vai pegar e vai mostrar pra você... Então, mais ou menos, André, faz uma simulação. Você vai encostar esse negócio aí de novo, fazer a soldinha em volta e só... Na verdade, ele vai vir assim, né? Tá? Tá, tá. O conector... Exatamente, ó lá. Ó que bonito lá no microscópio. Caramba, que da hora, hein, mano? Tá vendo? André, acabou? Então, agora, Thiago, a gente tá aqui, né? Nós estamos aqui, só fazendo agora a verificação das trilhas. Fizemos a verificação. Como que eu faço isso? Ok. A gente mede continuidade com o multímetro, né? Como o pino do cooler, ele é em L, então a gente mede lá em cima nos pinos de entrada e embaixo, onde vai as trilhas. Pra ver se tá passando tensão ou alguma coisa assim? Não, pra ver se tá dando continuidade. Pra ver se a... Como é que eu posso explicar? Pra ver se a trilha, ela tá dando continuidade e se ela tá íntegra. Se ela tá realmente ali conduzindo, né? Entendi. Então, aqui bateu os três, conduziu, conduziu. Maravilha. Mas dá pra fazer essa medição mesmo com o aparelho desligado? Sim, claro. Ah, não sabia, não. Não precisa de energia, né? Entendi. Eu enjoei do rockzinho ali, André. Coloquei um barões ali e tal. A hora que eu acabar de gravar, eu vou aumentar o volume. É que você aproveita que eu tô com as mãos com luva, que eu tô aqui concentrado, que eu tô na loucura aqui tentando resolver o bela do cliente e você fica fazendo essa sua safadeza, né? E aqui o volume tá baixo, porque não dá copyright aqui no YouTube, tá ligado? Eu sei, eu sei. Tudo certo, André? Ó, estamos aqui devolvendo essa coisa... Pô, isso aqui, cara... Porra, me desculpa, é que eu fico emocionado. Isso aqui é lindo demais, cara. Isso aqui, pra quem gosta de videogame igual a gente... Isso é louco, top demais. Qual foi? Tiago, aproveitando, eu sei que não tem nada a ver com o vídeo, é só uma pergunta besta. Mas qual foi a sensação quando você pegou isso aqui na mão? Tipo, você falou, mano, é o meu, mano. Quando você pegou assim... Você é louco, eu fiquei mal contente, eu fiquei lembrando do dia que eu vi a apresentação, que eu tava vindo ao vivo, mostrou, falei, caramba, que é um bagulho doido, mano. Que é tipo, a gente pegou no dia seguinte, né? É, um dia depois do lançamento, a gente já tava com os nossos, já. Então... Eu não queria nem dormir, queria ficar mexendo no menu, que nem jogo eu tinha no primeiro dia lá que eu peguei. Não, e eu que ficava olhando pra caixa, ficava, nossa, meu Deus do céu, caramba, parece criança, né, velho? Da hora, mano. Fala assim, então, cara, tá aqui as suas coisas. Caixa do bichão. Sua caixinha. Deu certo, André? Então, Thiago, graças a Deus, cara, a gente tomou um sustinho. Mas no fim, o bichão tá ligado aqui, ó. Por que sustinho? Porque o chip que ele colocou não funcionou, não ativou o cooler, tá? Mas, o que ficou legal aqui... O chip, calma aí, só pra explicar. Esse probleminha deu que ele ia colocar um chip, mas... Não, não, não. Acabou zoando. É que foi assim, ele foi... A intenção dele era colocar um chip, porque como ele já... Esse chip não é o que você usa aqui. Não, não. Como ele já é um chip... É por isso que eu falo, eu não gosto de chip de encaixe, tá? Eu gosto de chip... Eu prefiro... Há tantos games, trabalha com chip integrado no cooler. Ah, vai ter que soldar? Vai. Ah, vai cortar o fio cinza? Vai. Mas é o que a gente tem de melhor pra fazer, deixar automático, interno. Então, enfim, é assim que a gente trabalha, tá? Certo. Não vamos mudar o método de trabalho. Inclusive, no PS5, nós ainda não lançamos o chip. Mas ele já tá funcionando no meu lá, imperfeito, tá legal. Ó, você já tem um protótipo, então? No meu, sim. Entendi. Tá bacana, tá? Ainda estamos fazendo algumas melhorias, né? Então, ainda não lançamos, tá? Mas, eu acho muito desespero lançar agora, mesmo porque a máquina não vai dar pau agora, de calor, tá? Vai levar um tempo até começar a ressecar, né? Até como o meu amigo Buda falou, o metal líquido começar a perder as propriedades de dispação. Mas aí demora um pouco, né, velho? Ah, então. É, calma, gente, calma. Mas, enfim, a máquina tá aqui, tá ligada assim, as carcaças, obviamente. Tá ligadinho. Tiago, eu não sei se a câmera consegue pegar, mano, porque é meio escuro, tá? Aonde? Mas você consegue ver que lá dentro o cooler tá girando, que tá funcionando? Sim, dá pra ver aqui por causa da claridade ali. Deixa eu ver se assim fica melhor. Não, dá pra ver sim, velho. Dá? Dá, olha lá. Mas assim não fica melhor? Opa, aí fica... Olha lá, tá vendo? Dá pra ver girando lá, né, direito. Ele tá de boinha, tá nem acelerado, né? Não, não, não. Porque isso, se ele comprar um console novo, qualquer um que comprou um PS5 novo, ligar, rapaziada, é isso aí, tá? Ele começa realmente nessa velocidade bem lenta, tá o qual e o PS4. PS4, PS3. Exatamente. E a alteração vem por nós mesmos, tá? Aqui, Tiago, ó, se você pegar bem aqui, ó, o setor que nós fizemos, tá? Que é aqui. Ah, o encaixezinho que você fez ficou perfeito, hein, mano? É, eu agradeço, obrigado. O cliente também gostou bastante, ele viu ali... Foi top, hein, mano? Foi igualzinho. Da hora, hein? Parabéns pra ele, viu? Obrigado. Excelente técnico. Tá vendo, André? Pra ver se por alguma coisa está prestando, hein, meu irmão? Fazer o quê? Em casa eu não mando. Na casa da mulher eu não mando. Pelo menos aqui dentro eu tenho que saber o que eu tô fazendo, né? Boa. Eu agradeço mesmo, galera. Muito obrigado. Eu tava até lembrando, né? É uma coisa que deixa a gente até, assim, de certa forma, meio emocionado, porque... Não vai chorar aqui, mano, por favor. Porque como a gente começou tudo assim do zero, é muito estranho ver isso. É muito diferente, cara. É o cliente, ele pegar essa confiança de pegar um PS5 que, pô, você vê que o cara pega um amor no negócio, que o cara gosta mesmo da coisa e tirar de casa e trazer até a gente, escolher a gente pra isso é muito legal, né? É top demais. Não que as outras máquinas não valam, não é isso, mas é porque a confiança, né? Significa o cliente tá te entregando um negócio com uma confiança muito grande, né? Sim. Porque é algo que ele cria um vínculo, ele cria um afeto. Então eu falei pra ele quando o Sidney chegou, ele chegou logo cedo, aí eu falei assim, não, vamos fazer o seguinte, deixa ele aqui quietinho, coloquei ele na caixa, falei meu, espera a Muvuca passar, a loucura do dia a dia, o movimento sair, e aí a gente pega, a gente abre ele quando tiver mais calmo, que foi o caso, né? E aí a gente dá uma atenção pra ele, por quê? Porque ele é melhor que os outros? Não, não é nada disso, é porque é uma máquina que ainda é muito recente, ela é muito nova, então ela ainda tá, ainda estamos em estudo, né, Tiago? Graças a Deus, foi um reparo que, ó, ficou perfeito, tá ligadão ali, bonitão, tá funcionando. É, eu ainda não tenho aqui o controle pra testá-lo, e o Sidney também acabou não trazendo, né? Eu vacilei também, deveria ter trago o meu, de casa. Não, mas pelo fato de ele tá ligado ali, você já viu que o cooler tá funcionando. Não, não, o nosso trabalho aqui deu certo, senão o máquina não estaria ligado até agora sem o cooler funcionando. Certo. Então é isso, Tiagão, vamos encerrando por aqui, né? É, na quarta-feira agora, hoje é segunda, esse vídeo vai pro ar hoje, Tiago? Vai hoje. Beleza. Então na segunda... Não, desculpa. Hoje é segunda, na quarta-feira vai ter a live, né? A gente vai tentar fazer de novo o Warzone, se não der, vai ter que ser de novo o Fall Guys, até a gente pegar um outro jogo pra levar pro pessoal. Certo? E é isso aí. Deixa o Sidney ir embora agora pra fazer o galo pra ele. Não vê a hora de chegar em casa e falar porra, velho. Agora sim, agora vai, hein, mano. Mas ó, é um excelente técnico, tá de parabéns. Obrigado. Não só ele, como vocês também, né, que trata os clientes bem. Obrigado. É, tem todo o respeito pro cliente, tem toda a atenção, então... É isso aí. É um cara aqui que eu confiei um produto de quase 5 mil reais. É isso mesmo. Eu entreguei na mão dele e falei, André, é por você, mano. E ele caprichou, meu. Da hora. Fez melhor que o da Sony, desculpa. O único defeito dele é que ele não ouve forró. Ah, fica quieto, fala que fala merda lá. Já voltou o hamster. Ah, vai. Isso é legal, por quê? Porque esse negócio até que o Sidney falou, Tiago, não dando desculpa nem pra mim, nem pra TAG, tá, gente? Que a gente não precisa dar desculpa. A gente, todo vídeo a gente tá pedindo desculpa eu e o Tiago e vou pedir novamente desculpa. Não tá dando tempo de, de repente, atender todo mundo no WhatsApp ou no Instagram, nem da TAG, nem da Tantos, tá? Porque... Rapaziada, tem dia tá chegando muita, muita mensagem. É, porque andam ali juntas, né, a TAG e a Tantos. Então, ficou um vínculo muito forte. E a mesma pessoa que responde pra TAG, responde pra Tantos, os dois. Então, acumulou muita mensagem, pessoal. Pelo amor de Deus, não é falta de interesse, não é falta, não é descaso, não é falta de humildade, não é nada disso. É só realmente o acúmulo, tá? Boa. Mas tamo junto. É isso aí. Sigam a gente nas redes sociais, né, Tiagão? Tá tudo na descrição. O telefone do André também, pode chamar ele e mandar umas nudes aí que ele gosta. Não, não, nudes não, não faz isso não. Tem o Instagram, tem o WhatsApp aí, o meu e do Tiago, né? Isso. E tamo junto, rapaziada. Obrigado mesmo, viu? Valeu.